Olá meus amigos vocês lembram daquelas madeiras que a gente mostrou se não me engano acho que foi ontem né olha no que se transformou nessa beliche tá coisa linda né projeto que o irmão Eduardo faz um dom que Deus derramou na vida dele né mas com amor e com carinho se você quiser encomendar uma beliche dessa só você entrar em contato com o irmão Eduardo que ele projeta cama de casal beliche cadeiras olha só aqui os modos que ele faz aqui ó a maioria já estão todos encomendados cadeiras para a vicina para sítio varanda é só você encomendar o meu guarda já já vou passar pra vocês o número do contato dele vocês entrarem em contato com ele tá você vê que aqui ó ele colocou aqui é um porta se quiser colocar alguma coisa aqui ó tá vendo aqui ó porta objeto celular você pode colocar lá escala para beliche madeira de qualidade tá vendo ó e aí ele sai fase de acabamento tá bom é só você entrar em contato com o irmão Eduardo que está chegando aqui ó aquele projeto que você quiser tá bom aí precisando aí nós vai para fazer os equipar serviços sinestres que tá aí beleza e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL